Oi gente, bom dia, bom dia Evaldo querido, bom dia Luiz Cairo, meu querido. Bom dia Cris, bom dia ouvintes. Evaldo, abraço. Gente, aqui domingão, hein? Levanta a cabeça, isso, não importa o que aconteceu, você tá vivo, tá viva. Sim, eu sei que tem muita gente com depressão que fala, ah, eu nem deveria estar vivo. Mas levanta a tua cabeça porque nada acontece por acaso. Sabe, levanta, olha pra frente, procura saber quem é você. A tua força interna tá aí pulsando dentro de você. E se aconteceu alguma coisa ruim, ou muito ruim, não foi à toa, dissolveu alguma coisa, acabou alguma coisa, um ciclo terminou. Aceita, não é Deus que faz isso não, viu? Não culpe Deus pelas coisas, porque ele deixou leis universais. E as pessoas burlam as leis porque não conhecem mais. Sabe, pensamentos, palavras e ações que vão gerando energias. E você começa a colher um futuro que você nem imaginava que poderia colher, porque você não colocou tanto peso nas leis ou naquilo que você pensava ou falava. Mas gente, levanta a cabeça. Hoje, eu vou fazer um programa especial. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque veja há quanto tempo, há milhares de anos, as pessoas buscando através da religião, buscando através de feiticeiros, magos, messias, profetas, avatares. Hoje, de uma forma mais moderna, espaços holísticos, não é? Todos os tipos de tratamentos com psicólogos, terapeutas, para as pessoas se curarem, para as pessoas serem felizes, para que as pessoas possam simplesmente voltar à vida e viver bastante tempo usufruindo de coisas maravilhosas. E hoje, eu quero mostrar para vocês uma coisa que os médicos estão aprovando. Aliás, a ciência está caindo forte em cima da questão que eu vou dizer agora. Quer ver? Primeiro, eu te pergunto. Quantas vezes você já tentou se curar? Você foi médico ou foi até fazer terapia? Foi fazer vivências, palestras, leu livros, não é mesmo? E você melhorou, depois piorou de novo. Várias vezes. Sabe por que isso acontece? Porque existe um outro fator, sim. Quando a gente fala de genética, nós estamos forçando a barra. Não é bem genética, porque os geneticistas de hoje já provaram que ninguém é escravo da hereditariedade. Que a genética é mutante. Existe uma coisa muito pior. Existe uma glândula. E essa glândula, chamada amígdala cerebral, não, não é a amígdala da garganta, viu? Se chama amígdala cerebral. Ela fica acima da nuca, atrás da cabeça. Mais ou menos isso. Desde os tempos dos primatas, que essa amígdala serve para instinto de sobrevivência. Ela é que promove o medo, a ira, para que você se defenda, para que você ataque. Então, todas as sensações de perigo que a sua mente percebe, às vezes sem a sua consciência, a amígdala funciona. Exatamente para você não correr riscos de vida. Então, ela aciona um comando para as suas glândulas supra-renais, que produz adrenalina. E prepara-se, então, com a adrenalina, os seus músculos, seu sangue, para ataque, defesa ou fuga. Não é? Então, olha só, os médicos sabem disso. E lá atrás, os primatas, eles tinham a testa meia inclinada para trás, igualzinho os chimpanzés. E olha que interessante, na frente da nossa testa, na parte de frente do nosso cérebro, existe o lobo frontal. Esse lobo frontal, essa parte do nosso cérebro, ela é que nos dá o amor, a compaixão, a piedade, a bondade, a paciência, a alegria de viver, né? Da gente perdoar as pessoas e se sentir bem, voltar à harmonia. E olha que interessante, enquanto existe o inimigo, entre aspas, atrás da sua cabeça, o primitivo, o animalesco, que quer que você sinta ira e que proteja as suas coisas e pessoas com raiva. E no meio dessa briga, existe uma outra glândula, a glândula pineal, que é do tamanho de uma ervilinha, cheia de cristais de quartzo. Ela é considerada o nosso terceiro olho. E essa glândula pineal, trocentas pessoas, muito, assim, acadêmicos, holísticos, conhecedores, tentam o tempo todo dar exercícios, práticas de meditação, para que a glândula pineal se abra. Porque ao abrir a glândula pineal, vem o raio violeta transmutador salvando a pessoa e reconectando com Deus, com a energia cósmica sagrada. Mas a glândula pineal, ela vive abrindo e fechando, abrindo e fechando. Por quê? Tanto sacrifício para abrir essa glândula, sendo que, a hora que compreendermos a função profunda e elevada de que existe um sistema orgânico, que às vezes é a favor, às vezes é contra a abertura da glândula pineal. A amígdala cerebral, enquanto ela for grande, enquanto você permitir que ela exista em você, porque não tem como tirá-la. Ela está conectada a nervos, a coluna vertebral, então não tem como, né? Agora, o frontal, na frente da sua testa, ali é que precisamos desenvolver. Gandhi disse uma coisa, se você quer acabar com o mal, não fale nele. Então, não adianta nada eu falar para você, vamos trabalhar a eliminação, vamos atrofiar, vamos trabalhar todos os sistemas que conhecemos para atrofiar a amígdala cerebral. Aí nós estaremos focando nossa atenção nela e é capaz dela desenvolver mais. Então, o que devemos fazer para que a glândula possa diminuir e, então, o frontal aumentar? Mas, Cris, eu fiquei sabendo, né? Você está perguntando agora para mim, tem gente que entende, quer fazer uma pergunta. Mas a amígdala não é necessária, porque se a gente perder o instinto de sobrevivência, nós vamos morrer. Aí a gente não consegue atravessar a rua, a gente vai atravessar a rua e não tem medo, a gente morre atropelado. Ou vai vir um bandido, um cachorro, você não sai correndo. Então, você vai ser violentado se tirar essa glândula. Na Bíblia, está escrito assim, o amor afasta todo o medo. Por que será que escreveram isso? Porque nós devemos afastar o medo e tudo que produz o medo. Porque o amor, ele traz para você uma energia cósmica, angelical, tão poderosa, que ela protege tua aura, ela ilumina, tornando tua aura um escudo protetor. Além do que, essa luz, que você vai aumentar em você através do amor, que vai eliminar o medo, você vai propagar para as pessoas que você ama sem saber, sem falar. Por onde você passar, você deixará rastros de luz e amor. Então, presta bem atenção, estude isso, procure no Google ou fale com algum médico sobre o que eu estou falando. É científico, enquanto a glândula, muita gente que vai contra mim agora, mas enquanto a glândula, a amígdala cerebral, ela continuar pulsando grande, e o lobo frontal, na frente da testa, ele pulsar menos, quem vai vencer? O animalesco. Vai, as brigas continuam de trânsito, os casais brigando, jogando coisas na cabeça um do outro, você gritando e batendo nos seus filhos ou nos animais, o povo comendo carne, permitindo a matança. Tudo isso é a glândula, a amígdala cerebral que faz, porque deixa o homem, o ser humano, viver instintivamente como animais. Sendo que nós temos que fazer de tudo para sermos humanos, sermos mais civilizados, mais elevados em nossas frequências para acabar com todas as doenças. Este programa é linguagem do corpo. E todas as doenças têm por detrás seus medos, mágoas, tristezas e frustrações, devido ao comportamento primata que as pessoas permitem conservar dentro de si por mecanismo de defesa. Presta atenção. Comece hoje um tratamento, sem ter que ficar falando para as pessoas. Não brigue mais no trânsito. Não brigue mais dentro de casa. Não brigue com você. Não grite com as pessoas. Não xingue mais ninguém. Não assista programas de televisão que você seja motivado a gritar, a xingar ou a criticar. Não deixe a amígdala cerebral vencer. E somente você, com alto controle, se policiando, por que tem orai e vigiai? É para você perceber seu próprio comportamento. Lembre-se das leis. Uma delas é semelhante atrás semelhante. Então, se tiver alguém no trânsito que está te irritando, alguém da tua família, do relacionamento, gente estranha, pense, por que você atraiu isso? É você que precisa melhorar suas vibrações, sua maneira de ver a vida com mais amor, com mais gratidão. Eu posso ficar falando o dia todo aqui. Você é que deverá pegar este pouco tempo do programa que eu falei, sobre essas glândulas, esses pedaços do cérebro, e tentar fazer alguma coisa. fazer o bem, alegrar-se, perdoar, viver mais tempo do dia com alegria e gratidão, para aos poucos, em alguns anos, você conseguirá fazer, sim, a sua glândula, a amígdala cerebral, dar uma paradinha, uma pequena atrofiadinha, é sim, tudo que não se usa, se atrofia, não é mesmo? Então, o lobo frontal, ele deve ser acionado, o perdão, a gentileza, a educação, a paciência, a tolerância, a condescendência, a criatividade para o bem, não falar mais do mal, não fofocar, não falar nada contra ninguém, mas sim, ver o lado bom de todas as coisas. Sabe o que você pode fazer? Para o seu lobo frontal começar a funcionar, quem sabe em um ano, ele se desenvolve mais ainda. Se você for também, procurar palavras de amor e alegria, todos os lugares que incentivarem você a rir, a amar, amar aos animais, às crianças, não é lindo? Ah, eu sei, eu sei o que você está pensando, e muita gente que, puxa vida, e o Oriente Médio? É, a glândula lá é grande, é. E essas pessoas na rua brigando, a glândula está grande. Se o lobo frontal, ele não for forte, acontece o quê? O psicopata. Sabe a pessoa que, de repente, também, ela perde o controle na ira? E ela vai fazendo besteiras, gritando, batendo e matando, porque o frontal dela não está forte para brecá-la, para impedir que ela tenha as ações da ira. Então, se você conseguir mais, desenvolver mais a sua gentileza, o amor, a ternura, com certeza a sua amígdala da ira, ela vai diminuir, perder as forças. É isso que nós temos que propagar para o mundo todo. Viu? Para o mundo todo, com carinho, devagarinho, você dentro da sua casa, dirigindo seu automóvel, leve a sério isso. Porque a coisa é orgânica. E se você não for para o lado espiritual, de alegria, amor e perdão, você não consegue controlar. Tudo é química no organismo. E tem muitas partes do corpo. Experimente não mexer um braço durante um ano. Ele vai atrofiar. Então, experimente não mexer mais com a amígdala cerebral. Não ficando com raiva. E se você ficar com raiva, tenha triplos de amor para compensar o que você deixou entrar nela. Entendeu? Aí o lobo frontal vai te ajudar a ter mais paz. As pessoas precisam de paz. As pessoas precisam de mais amor, mais alegria, mais paciência, mais fé. Para não ter mais medo de nada. É isso que nós temos. Que tirar o medo e colocar a fé. Porque tudo sempre dará certo. E você, é claro, automaticamente vai, sim, olhar para os lados para atravessar a rua. Você não precisa da amígdala cerebral para saber que é perigoso atravessar a rua. Não é? E tudo sempre estará te protegendo porque você estará vibrando numa frequência de amor e ternura. Tá bom? Vamos lá. Nossa, Cris. Hoje eu fiquei caladinha aqui, só ouvindo. Porque é muito sério isso. Nossa, que coisa profunda. É muito sério. Então, no momento em que o lobo frontal começar a se desenvolver, a pessoa vai sentir automaticamente que aquelas mesmas pessoas que atiravam da paciência mesmo, ela vai conseguir olhar com mais ternura, com mais carinho. Ela vai falar assim, que estranho, eu não estou sentindo mais nervoso com meu marido, com minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai. Que engraçado. Eu estou vendo com mais compaixão as atitudes malucas deles. Você estará abrindo os braços, assim como as crianças cristais, porque elas têm sim. Todas as crianças cristais têm a amígdala cerebral bem pequena, né? Fica aí o lobo frontal. Repara na testa destas crianças. São testas grandes, arredondadas para frente. Não falo mais nada hoje sobre isso, tá bom? Gente. Gente, aprenderam aí? Cursos e tratamentos do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, acesse o nosso site, que é o www.linguagendocorpo.com.br. Dessa vez eu ouvi. Você ouviu? Aham. Não quebrou a ponta do lápis? Eu vou até repetir. Então vai, repita. Não uso mais o lápis agora. www.linguagendocorpo.com.br E nesse site, vocês têm um link para a nossa loja virtual, que é www.lojacristinacairo.com.br, que vocês vão adquirir, se quiser, claro, todos os meus livros sobre a linguagem do corpo. Cada parte do seu corpo, cada órgão, cada doença, como reverter em saúde. E um livro também muito lindo que as pessoas estão adquirindo e compreendendo melhor os bichinhos, que é O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Também sou suspeito de falar dele. Claro, você que lançou. Na Cairo, editora. Gente, então assim, tem também esses livros já há 17 anos, né? Sempre em todas as grandes livrarias. Caso vocês não encontrem nas grandes livrarias, por ter esgotado alguma coisa assim, vocês sempre encontrarão na nossa livraria física, que fica dentro do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Que fica na Rua Pelotas, número 106, Vila Mariana. Fica bem ali em frente ao shopping Vila Mariana. Bem mesmo, você está descendo a escada rolante. E esse shopping fica ao lado do Sesc Vila Mariana. 15 minutos. 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. Ah, e a pessoa também que vem de outra cidade, que às vezes ela fala assim, ai, como é que eu faço? Tem dois pequenos e bons hotéis ali do ladinho. Isso, próximo lá. 15 minutos. E também tem quatro estacionamentos ali na rua. Na região ali. Então assim, é fácil. É uma mão só, então cuidado, hein? Vamos ver se você lembra o telefone. 011-5082-2822. Peraí, peraí, peraí. Agora é eu que não anotei. Anota aí agora, anota, anota. Está usando lápis? Estou, estou. Não, é que caiu a ponta da caneta. Quebrou. 011-5082-2822. Ligue já. E eu vou passar também um outro telefone para você, que está querendo viajar conosco em setembro para o Egito. A nossa famosa expedição anual. Exatamente. Faz muitos anos que nós viajamos para o Egito, levando uma expedição. Muita gente me pergunta assim, Cris, eu tenho que ter feito o seu curso para poder viajar com você? Não. Mas você precisa participar das reuniões mensais, gratuitas, porque a gente vai fechando uma egrégora, vai fazendo as pessoas se conhecerem entre elas, convivências, aulas sobre o antigo Egito, para que você possa viajar em paz com a gente e a gente estar em uma vibração muito elevada de amor no grupo, porque a gente vai ficar 14 dias dessa vez, né? Olha, e não se preocupem com as informações que tem havido na mídia, com relação ao Egito, aquelas coisas todas. Nós temos um irmão, que é o nosso Ahmed Nur, que é o nosso guia, né? Ele nos avisa sempre. Ele sempre avisa, olha, pode vir ou olha, está meio assim. Eu vou até contar uma coisa que eu já contei no outro programa. Uma vez estávamos na Praça de Tari, no Egito, tranquilos, pouca gente andando para ir para cá, compras, e de repente toca o celular, era o meu pai. Filha, pelo amor de Deus, que lugar do Egito vocês estão? Eu falei, ué, pai, nós estamos aqui na Praça de Tari, passeando. Saiam daí agora! Estão mostrando na mídia, na Praça de Tari, bombas, brigas, revoluções e não sei o quê. Eu falei, pai, não tem ninguém aqui. A mídia fez uma montagem. Então, é claro, gente, é claro que se de lado Egito ligam para a gente, nosso amigo, ele fala, olha, não venham, é claro que nós não vamos. Mas, normalmente, eles necessitam dos turistas, são pessoas muito respeitadoras, e aí cabe... E o brasileiro lá, ele é muito bem-vindo. O brasileiro é muito amado, com certeza. O nosso grupo respeita as tradições. Exatamente, as mulheres usam lenço na cabeça. Isso. Nada de shortinho. Ninguém vai lá para fazer brincadeirinhas, piquenique. Então, assim, até legal que todo mundo saiba, quem quiser viajar com a gente, que não é turismo, e participando das reuniões, eu mostro até o tipo de roupa que você vai ter que levar na sua mala. São roupas fechadas, discretas, e não se preocupe com o calor, porque aqui faz mais calor que lá. Exatamente. Viu, gente? Olha, ligue para 011... Fala o número. 33313345. Repita. 33313345. Esse é da agência Savage. Do nosso irmão Wellington Pinheiro. Isso. E lá eles vão te dar todas as informações. O Wellington vai conversar. Ele é uma graça, tá? É nosso irmão. Então, gente, ligue para nós também, se quiser ou tiver alguma dúvida, 5082-2822. E presta atenção no site e veja. Venha. Venha nos conhecer. Venha tirar suas dúvidas. O que a gente puder ajudar vocês, estaremos à disposição. Muito obrigada. Um beijo no seu coração e paz profunda. Tchau.